Vais bem chorar O pranto é vós, dentro de nós, numa saudade Vem ao partir, se quer sorrir e ser-se forte Alguém chorando, dissoluçando, Deus te dê sorte Faz bem chorar, para aliviar a nossa dor Chorar alguém, que nos quer bem, chorar de amor Quem quer que seja, chora e deseja, não chorar mais Porque esta vida, estrada vencida São só dois ai A Virgem Mãe, chorou também, chorou magoado Ao ver Jesus, na negra cruz, crucificado Já vi chorar, o grande mar, apenas de areia E o astro rei, que chora que eu sei, pela lua cheia Na velha fonte, ninguém nos conte, as suas mágoas Pois chora tanto, que é fogo ao pranto, nas suas águas E até lhe, sob este céu, ao qual implor Dias seguidos, consecutivos, por ti um show Faz bem chorar, para aliviar a nossa dor Chorar alguém, que nos quer bem, chorar de amor Quem quer que seja, chora e deseja, não chorar mais Porque esta vida, estrada vencida, são só dois ai A Virgem Mãe, chorou também, chorou magoado Ao ver Jesus, na negra cruz, crucificado A Virgem Mãe, chorou também, chorou magoado Ao ver Jesus, na negra cruz, crucificado Amém